Fala galera, bom dia pra todo mundo Rolê de feriado hoje, hein? Olha o Bang Bang tá louco, hein tio? Tem bastante moto no rolê hoje O destino é Bueno de Andrada, comer coxinha Já virou tradição, né? Feriado é Bueno de Andrada, tá ligado? Bora? Tá isso aí, vamos que vamos, só alegria Só nave R1, Phaser, 600 Ornetão carburado, Z750, Z800 E por aí vai Partiu? Top, hein Fabiano? XJT 2017 Linda, 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 linda Parabéns aí pela moto, Fabiano É isso aí, agora vai A Phaser do Vinícius Da hora, hein? Se tem uma moto que eu curto é Phaser 600, Zé Isso aí, bom rolê pra todo mundo Só alegria Vixe, tá movimentado, hein? Olha o piá, piá rachador Olha lá Lá vai, Manieri Olha o posto novo aí, ó Grau E sanca Da hora, hein? É isso aí, estamos por último E não vamos correr muito hoje Porque o Fabiano tá de motoca nova Tá em fase de amaciamento do motor, né? Olha que bonita, galera Show, né? Top pra caramba Esse é brasileiro mesmo, hein? Olha o orgulho Olha lá Bandeirando a do Brasil na bike Vou colocar a bandeira do Brasil na moto também Se o cara põe na bike, eu põe na moto também Tem que se orgulhar, né? Desse país corrupto aqui, né? Tem que ter orgulho O país mais corrupto do planeta E aí, de boa? Ah, sim Vixe, tá em obras o bagulho aqui Tá nada Bueno Desvio pra cá O Fabiano já vai batizar a moto nova dele Eita porra Nossa, velho Que buraqueira do inferno Por essa eu não esperava, hein? Roletreio Olha o poeirão, né? Olha lá Esse carro faz pouca poeira Vamos chegar tudo vermelho Olha o apressadinho Olha lá Mané mesmo Mané mesmo, né? Manézão Quer ser mais bonitinho que todo mundo Moleque, né? Moleque dirigindo Roletreio Roletreio Grande Raul Vamos dar pau no trem, então? Vambora Tchau, trem Tenta de boa E eu também É isso aí, Fabiano Tá aí, galera Quando a gente fala de humildade Não tá relacionado Aos bens materiais Que a gente possui Ou não Mas sim Nas atitudes da gente Olha só O Fabiano Ele está de moto nova Não tá podendo correr Porque ele tá maciando o motor E a gente acompanhou ele Até aqui Na velocidade Que ele pode andar Isso é humildade Isso é humildade, galera É isso aí Humildade sempre E só alegria Galera toda já deve ter chegado lá Mas é legal Que eles já devem ter Ajeitado as mesas Né? Bradado o lugar pra gente É isso aí De boa Tá movimentado hoje Deve ser pelo feriado Essa estradinha aqui Não é tão movimentada Assim Cadê o trecho? Desculpa atrás Desculpa atrás E chegamos em Poeno de Andrada Agora é só achar um lugar Pra parar E encontrar a galera Aí Né? A filinha já A fila tá grande Fabiano É, lá não vai achar lugar não Isso aí galera Paramos o vídeo por aqui E voltemos Daqui a pouco Farou? É nóis Nóis é nóis Se liga Quanta moto galera Tá na boa Tá na boa Tá na boa E aí E aí Tá na boa Obrigado. 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 Moça, tem molho de pimenta, por favor? Bacalhau, fatupiri e presunto. Isso. Um, dois, quantas? Obrigado. Tá. E aí sim, Fabiano. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL